Vem na montanha russa, que eu vou te enlouquecer Vem na montanha russa, pra você descer Vem na montanha russa, pra sentir um pouco de prazer Vem na montanha russa, pra você me ter Meu flow é irado, tu gosta sim, o leu é pesado, cê fica até o fim Comigo no sigilo, comigo no sigilo Quem deve não teme, mas você teme sim Tá em florão, pra ficar maluquinho, maluquinho com chá Maluquinho com chá Vem na montanha russa, que eu vou te enlouquecer Vem na montanha russa, pra você descer Vem na montanha russa, pra sentir um pouco de prazer Vem na montanha russa, pra você me ter Meu flow é irado, meu flow é irado, tu gosta sim, o leu é pesado, cê fica até o fim Vem comigo no sigilo, comigo no sigilo Comigo no sigilo, quem deve não teme, mas você teme sim Tá em florão, pra ficar maluquinho, tá em florão, pra ficar maluquinho, maluquinho com chá Vem na montanha russa, pra ficar maluquinho Vem na montanha russa, pra ficar maluquinho com chá Vem na montanha russa, pra ficar maluquinho com chá Vem na montanha russa, pra ficar maluquinho com chá